Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, eu enchi o carrinho de ações nesse mês de março e eu quero que você fique até o final do vídeo, porque eu comprei uma nova ação e detalhe, é de um banco, mas antes eu vou comentar aqui com você todas as ações que eu comprei e o porquê. Tá certo, meu amor? Então, vamos lá para o vídeo de uma vez. A primeira ação que eu comprei agora em março foi ela, a Transmissão Paulista. A Transmissão Paulista é considerada uma das maiores empresas privadas de transmissão do setor elétrico brasileiro. A companhia atua em 17 estados do país, sendo responsável por aproximadamente 33% de toda a energia elétrica transmitida pelo Sistema Interligado Nacional. Transmissão Paulista, que é uma empresa resiliente, é uma empresa que está num setor perene, um setor que todo mundo usa, que é a eletricidade e faz transmissão, que é a ponta mais importante que nós temos aí no sistema elétrico. E ela que tem algumas vantagens, eu trouxe aqui para vocês, ela é líder do setor em transmissão no Brasil, é um setor previsível com reajustes e contratos longos, diversificação geográfica, afinal ela está em 17 estados, e ela tem uma controlada empresa no setor de infraestrutura. Agora, por que eu comprei Transmissão Paulista? Vamos dar uma olhadinha nos indicadores fundamentalistas, vamos avaliar a empresa aqui no Investidor 10? O que a gente vê hoje? Cotação, uma ação R$ 21,78, ela que caiu na valorização 7,22% nos últimos 12 meses, está com um PL de 6,34, PVP abaixo de 1, indicando que está barata em 0,89, e pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 4,90%, volta para mim. O que é PL de uma forma descomplicada, meu amor? É quantos anos você demoraria para ter o seu dinheiro de volta, investindo aí na Transmissão Paulista aproximadamente, 6 anos e 34, um PL excelente. E o PVP é o preço sobre o valor patrimonial, todo o valor que aquela empresa tem, quando o PVP está abaixo de 1, a gente fala que a empresa está descontada, a ação está descontada perante o valor de todo o patrimônio. Continuando aqui, a gente vai colocar 5 anos, olha lá a cotação da Transmissão Paulista, ela que em 2019 foi bem procurada, aqui a gente vê no gráfico 2020 uma queda com a pandemia, veja que ela ainda oscila menos que outros setores e volta a subir normalmente agora, porém ainda barata comparado ao topo histórico. E o que a gente vê aqui que é importante, olha lá, se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos, hoje você teria R$2.166,91. Continuando, vamos falar um pouco dos indicadores, dos fundamentos que é muito importante. Olha lá o que a gente vê, margem líquida, 41,51%, volta para cá, margem líquida alta, muito importante, significa que a cada R$100,00 a empresa põe de lucro no bolso R$41,00. Acima aí de 10%, 15%, eu considero uma boa margem. Continuando aqui, a gente vê que a empresa tem uma dívida super equilibrada, dívida líquida sobre o patrimônio, em 0,42%, está com um ROI de 13,99%, volta para cá, retorno que você investidor, nós investidores temos, investindo nessa empresa, ou seja, ela vai fazer investimentos, a gente quer um ROI positivo, transmissão paulista acima de 10%, em 13,99%, algo muito importante é que a liquidez corrente, a gente vê que está em 3,61%. E o que é liquidez corrente? É o quanto a empresa tem de caixa para honrar as dívidas de curto prazo, de 12 meses, veja, acima de 1, 3,61%, considerado uma boa empresa. As elétricas, pessoal, costumam operar alavancadas, ou seja, elas têm mais dívidas. Por quê? Às vezes elas têm mais endividamento, porque elas têm contratos longos, e isso garante para elas, afinal, 20 anos, 15 anos, garante ali uma receita previsível. Agora, olhando os dividendos da transmissão paulista, olha lá o que a gente vê aqui nos últimos 5 anos, sempre pagou dividendos, agora o atual ela está voltando a pagar, a transmissão paulista que já ganhou na justiça um direito que ela tinha de ganhar tarifas, que não foi pago, por isso a gente teve uns dividendos caindo, mas vai voltar a pagar bons dividendos na média em 5 anos. E continuando, a gente vai ver o quê? A receita e o lucro líquido, a gente se preocupa muito em ter empresas rentáveis que crescem o lucro. Olha lá, receita líquida sempre positiva, o lucro também positivo, mesmo com uma queda aqui nos últimos 12 meses, como eu falei, devido a esse problema, esse pequeno problema que vai receber lá na frente empresa consolidada aí nos últimos 5 anos. Agora, antes de eu falar a segunda ação, eu quero pedir para você, meu amor, você que gosta de mim, gosta do conteúdo, dá o seu like no vídeo, porque você me ajuda muito a repassar no YouTube esse vídeo que é de tanta importância para as pessoas que estão investindo. Então, dá o seu like, já vem aqui também no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque você vai receber novos vídeos, novas notificações, ok? A segunda empresa é ela, a PetroRio. PetroRio é uma companhia nacional de capital aberto, fabricante de gás e petróleo, com principal atuação na recuperação de ativos em produção e no investimento. Ela que se dedica a fabricar, explorar, comercializar e transportar gás e petróleo. A companhia é considerada a maior petroleira privada do país, volta para cá. Vamos falar algumas vantagens da PetroRio? Olha lá, crescimento em relevância, está apresentando lucros crescentes, PetroRio que vem crescendo, tem uma boa gestão, está no setor de petróleo, embora seja commodity, nós vamos sempre precisar. Tem aí dependência do preço do petróleo, isso é importante a gente falar, de acordo com o barril, quando sobe e desce. Então, é importante que a gente saiba, é uma commodity, porém, ela tem ali algumas desvantagens, como a variação do barril de petróleo. Porém, todavia, nós todos vamos utilizar essa commodity, lembrando que elas podem ter aí movimentos cíclicos. Agora, vamos aqui dar uma avaliadinha na PetroRio, quando a gente abre aqui o investidor 10, a gente vê a cotação, 39,42. Olha lá, um PL bom de 8,62. Nos últimos 12 meses teve uma valorização de 19,83%. E se a gente descer aqui um pouquinho, a gente vê no último ano, olha só a cotação da PetroRio, né? Ela vem baixa, dá um pico em 2022, a ação continua, né? Num valor positivo, ou seja, se você tivesse investido, atenção, é muito importante, R$ 1.000,00 a um ano você teria. Dá pra gente ver aqui uma ferramenta do investidor 10, R$ 1.198,28. Agora, vamos falar um pouquinho do indicador, PL positivo, 8,62, uma bela margem líquida aqui de 53,86%, um ROE muito alto, né? Acima de 10 em 34,64. Veja, dívida líquida aqui sobre patrimônio negativa. Opa, Carol, tá negativo, o que significa isso? Significa que a empresa tem menos dívidas do que todo o patrimônio, que ela tem liquidez corrente excelente, tem dinheiro ali, tem caixa, 7,64, muito acima de 1. Bons indicadores, na minha opinião. E olha só o que a gente vê, a receita líquida, o lucro líquido da PetroRio subindo desde 2018, a gente vê aqui nos últimos 5 anos. E nos últimos 12 meses, olha só, de 2020 pra cá, nos últimos 12 meses, crescimento de receita absurda e lucro também. E agora vamos pra nossa próxima empresa, que é quem? A Cirela. A Cirela é considerada uma das maiores companhias do segmento imobiliário nacional, no que diz a empreendimentos residenciais. A empresa dispõe de bandeiras distintas para que assim possa agir em setores diferentes do mercado. Ela que recentemente lançou a Vivaz, que está ligada ao projeto Minha Casa Minha Vida. Volta pra cá, a Cirela, todo mundo conhece, excelente construtora, boa pagadora de dividendos, e sobe prédios, está aí no médio, alto padrão, e agora já ligou aí, já teve as antenas ligadas para um projeto Minha Casa Minha Vida, que também é um projeto de sucesso. Agora, vamos dar uma olhadinha em vantagens. É uma marca forte, consolidada aí no mercado imobiliário, tem expertise nos vários negócios imobiliários, tem uma atuação, um nicho importante, que é o nicho de alto padrão, concentração geográfica no sudeste, que é onde a gente tem muitos imóveis, mas é importante que a gente deixe aqui um detalhe, construção, setor cíclico, ok? Segue ali a variação de taxa de juros, como é que está a economia, então a gente vê momentos muito positivos, momentos mais delicados, é importante a gente saber setor cíclico. Avaliando aqui, vamos dar uma olhadinha por que eu comprei Cirela? Olha lá, a PVP dela, abaixo de 0,94, indicando que está barata, pagou aí nos últimos 12 meses, 3,72% de dividendo, a cotação da empresa hoje é uma ação, R$15,89 e o PL em 7,76. E o que a gente vê aqui na cotação nos últimos 5 anos? Olha lá, ela que já teve um pico aqui em 2019, queda em 2020 com a pandemia, e veja, ela já volta a subir a cotação, porém, ainda muito longe do topo histórico, tá certo? E se a gente continuar aqui os indicadores fundamentalistas, a gente vê aqui, né? A liquidez corrente da empresa em 2,59, positiva, a empresa tem uma dívida líquida sobre o patrimônio em 0,29, dívida também equilibrada, um ROE acima de 10% em 12,16 e uma margem líquida positiva acima de 10 também, 15,28%, além de estar com o PVP abaixo de 1, mostrando que está descontada a ação. Histórico de dividendos, a gente vê aqui a Cirela, né? Um dividendinho de médio, eu vejo sempre nos 5 anos, em 7,45%, considero um bom dividendinho de médio, e se a gente descer um pouquinho, quero saber a receita e lucro. Olha lá, tem crescimento de receita, tem um bom lucro aqui em 2020, claramente, volta pra mim, em 2021, 2022, é um momento que a gente está, né? É um momento mais delicado, as construtoras com a taxa de juros altas sofrem, mas veja, apresenta lucro e crescimento de receita. Agora sim, antes de eu falar a última empresa, que é um banco, um banco consolidado, eu vou pedir pra você aí, meu amor, conhecer a comunidade Eu Vivo de Dividendos, é uma comunidade minha e do meu irmão André Dias, coloca aí a foto do André, que você vai aprender a investir junto com a gente. Você vai ter mentorias exclusivas, você vai aprender como escolher as melhores ações pra investir na Bolsa de Valores, melhores fundos imobiliários, e também vai ganhar bônus. Você vai ganhar duas planilhas importantes de organização financeira e rebalanceamento de carteira. Atenção, uma carteira recomendada, exclusiva de fundos imobiliários e ações, e ainda um ano exclusivo no aplicativo Aqueloo, você que tem dificuldade de declarar imposto de renda, você vai aprender de forma descomplicada e simples. Tá certo? Tá aqui embaixo, tá na descrição, tem o QR Code, vem investir junto com a gente, tá certo? E mentorias exclusivas pra você tirar suas dúvidas na comunidade Eu Vivo de Dividendos. Agora sim, eu investi num banco, nova ação da minha carteira, coloquei, enchi o carrinho, que é ele, é o Banco Santander. Santander, um dos maiores bancos do mundo. É o novo participante do Juntos Somos Mais, o programa de fidelidade do varejo da construção. Passa a oferecer... Vamos falar as vantagens, volta pra cá, do Banco Santander. Olha lá, empresa sólida, com bom histórico de resultado, setor que tem alta barreira, ou seja, tá ali entre os quatro maiores bancos, e a gente sabe que os bancões pagam bons dividendos, um histórico bom de dividendos. Então, ou seja, é uma empresa que tem um setor positivo, né, para os acionistas. Agora, vamos dar uma olhadinha, Investidor 10, olha lá, cotação hoje, 27,79, PL da empresa, 8,37, o PVP acima de 1 carol, mas então eu não vou comprar, tá cara, para mim, esse PVP, considerado na média, um bom PVP para a empresa, também pagou um dividend yield aqui, de 6,63%, nos últimos 12 meses, a gente vê, nesse gráfico, a cotação do Santander, 2020 derrapa bastante, e ainda longe, também aqui no final, na ponta, em 2023, do seu topo histórico, tá certo? Vamos continuar, dá uma olhadinha, próximo, print, indicadores fundamentalistas, olha lá, 8,37, PL positivo, tá certo? Margem líquida acima, de 10%, considero positivo, em 13,87, veja ali, a dívida líquida sobre o patrimônio, não tem, o banco não tem isso, tá certo? E olha o ROE, 15,08%, um ROE que eu considero positivo, tá certo? Se, eu quero saber o seguinte, dividendos, olha lá, a gente vê aqui, dividend yield médio, nos 5 anos, últimos 5 anos, 6,66%, banco bom, banco consolidado, Santander, muita gente conhece, fala a verdade, né Camila, Banco Santander tem aquele simbolozinho, todo mundo conhece, né? Sim, é um banco, e é um banco grande, agora descendo um pouquinho pra cá, vamos ver a receita e lucro, a empresa tem lucro, tem receita, eu quero saber, olha lá, nos últimos 5 anos, crescimento de receita, positivo, lucro que se mantém constante, e é um banco promissor, na minha visão, tá certo meus amores? Volta pra cá, você que precisa estudar, os indicadores fundamentalistas, eu expliquei, muito claramente, na primeira ação, faça isso, tá certo meu amor? Agora eu quero saber de você, compartilha aqui embaixo, comigo no vídeo, você investe em alguma dessas ações? Coloca aqui embaixo, no vídeo, tá legal meu amor? Um grande beijo, de luz, fiquem com Deus, eu sempre falo, vou ao Brasil, e até o próximo vídeo.